Sabe quando você vai enfrentar um chefão no jogo e a luta tá bem difícil, por sinal? Porém, entretanto, todavia, você derrota o chefe, você comemora, fica feliz, até você olhar pra trás e falar, opa, tem um chefinho aqui de novo, ele voltou. Pois é, você acha que a luta acabou, mas ela não acabou. E nós vamos comentar sobre isso aqui de hoje, os jogos que enganam você, achando que você venceu aquela luta, mas ainda tem mais. Mais, mais sofrimento pra você. Então vamos começar com esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Nós temos um chefe que é a marionete do Ganon, conhecida por Puppet Ganon, lá no Zelda Wind Waker, que é um dos Zeldas mais legais pra mim. Eu adoro esse gráfico cartoon desse Zelda, é maravilhoso, né? E aqui a gente tem várias lutas contra chefes, né? Chefes mais fáceis, chefes mais difíceis, e a gente tem o Puppet Ganon, que a gente enfrenta uma marionete gigante ali, que a gente precisa derrotar ela, acertar os pontos corretos, para poder terminar essa luta. A luta acaba e o Link fica bem feliz por causa disso. Maneiro. Vencemos. O bicho se transforma numa aranha gigante, onde você precisa derrotá-la, né? Putz, na segunda fase, o Link comemorou e eu achei que tinha acabado, mas vambora, vamos derrotar essa aranha. Essa aranha é bem chatinha, por sinal. Ela fica atacando um monte de minion, e como eu odeio luta de chefe que tem minions. Mas tudo bem, você passa por esse desafio, e aí a luta acabou. Não acabou não? Ah é, tem a fase da larva agora. Você enfrenta a marionete na fase de larva, que agora é uma fase um pouco mais fácil. E aí você derrota ela. Acabou? Agora realmente acabou, tá? Mas são três fases nesse chefe que você acha que acabou já na segunda, o Link comemora. E o negócio demora a acabar. É uma boss fight longa, por sinal. E boss fights longas tendem a ser mais complicadas. E bem, quem está controlando os negocinhos é o Ganon, que é um outro chefe que você vai enfrentar. Mas não agora, vai pra frente do jogo. Nós enfrentamos o King Bro no final do Donkey Kong Country. E o Donkey Kong Country ali é um dos jogos de plataforma muito legal do Donkey Kong. Eu acho que todo mundo neste mundo já ouviu falar. E nesta luta final, você precisa enfrentar o King Bro. Bem, aqui a gente tem uma luta bem padrão dos moldes de jogos de plataforma. Uma luta bem simples. Ele corre de um lado pro outro, taca a coroa, e você precisa pular na cabeça dele. Nada demais aqui. E aí, a luta finalmente acaba contra esse boss, onde os créditos começam a subir. Mas peraí. Créditos com K? É, os créditos é algo meio esquisito aqui. E quando chega no final, é o The End com uma interrogação. Acabou? E na verdade, isso não é nada mais nada menos que um crédito fake pra enganar o jogador. E ainda tem mais um pouquinho de luta. Aqui o boss ganha alguns padrões novos, ele fica pulando e tal. Mas ainda assim não é algo muito complicado. Mas isso de fato te pega de surpresa. Porque começa a subir os créditos, você acha que de fato aquela luta acabou. E você é surpreendido com essa reviravolta, onde você tem que lutar de novo com ele. É maravilhoso, né? Tracking Guard 3 é um dos jogos do mesmo criador de Nier Automata. E é um jogo onde você precisa zerar e zerar várias vezes. E assim você vai descobrindo mais a história do jogo. Você vai descobrindo, chegando ao final. Chegando a finais e conclusões diferentes da história. Porém, tem o final que a gente enfrenta um boss numa batalha rítmica. Que é o final dele no jogo. E eu já trouxe esse final aqui em chefes injustos. Mas ele encaixa totalmente nessa categoria. Justamente por isso que ele é injusto. A luta desse chefe, ela consiste em você acertar ali o botão no tempo certo. Em que os arcos desse boss, que é uma estátua que vai cantando, vai te atingindo. Você precisa acertar o botão nesse tempo correto. É literalmente uma batalha rítmica. Porém, essa batalha começa a acabar. Ela começa a ficar escuro a tela. O que dá a entender que, pô, concluir aqui vai acabar o negócio. Mas, se você não tomar cuidado nessa luta, a música continua tocando de fundo. O chefe continua soltando arcos. E você continua tendo que apertar o botão corretamente. Chega um momento que tudo fica escuro. A câmera te trola. E você precisa, justamente, fazer tudo pelo ouvido. É melhor você pegar o ritmo, fechar o olho e ir na alegria. Porque o negócio não é fácil. Mas é muito trollagem do jogo. Quando o negócio fica escuro, dando a entender que acabou. E ele tá soltando arco. E você precisa apertar os botões. Nossa, isso é realmente algo que o criador desse jogo tava muito louco pra fazer isso aqui. Que filho da mãe, né? E essa luta, de fato, ela é tanto quanto injusta. Quanto que ela te engana totalmente. Você acha que o negócio acabou e não acabou. Tá tendo luta ainda. E você tem que ficar lá ouvindo a musiquinha no ritmo. Se você é ruim de ritmo, eu sinto muito. Tá bom, né? Eu vou colocar essa luta aqui clássica já. Todo mundo acha que já conhece. Mas, não tenho como não falar de uma luta de um chefe que te engana. E que não seja o Guardian Ape de Sequeiro. Não tem como. Isso aqui virou um meme na internet. Tinha um milhão de clipes de pessoas aí sendo pegas de surpresa pelo macacão. Simplesmente pelo fato de que quando você o derrota. Você acaba a luta. E o jogo, propositalmente, aparece a mensagem ali de que você derrotou o boss. Algo característico do jogo mesmo. O jogo realmente acontece isso quando você derrota um boss. Mas, propositalmente, o macaquito começa a se mexer. Sem cabeça. Olha que maravilha. Então, ele pega a espadinha. Segura a cabecita na outra mão. E vai pra cima de você. Em mais uma fase de luta. Que maravilha. E aí, você precisa derrotá-lo nessa fase. É, pois é. Pra mim, a primeira fase dele é mais difícil. Mas a segunda, ela não fica tão atrás. É uma dificuldade boa. E, guys, eu confesso que a primeira vez que eu lutei contra esse boss, eu fiquei em alerta. Mesmo sabendo que aparecia a mensagem, eu falei, cara, será que eu fui trollado? E, realmente, eu não fui pego tanto de surpresa assim na época. Mas, a grande maioria teve gente que ganhou, ficou feliz, largou o controle e saiu pra beber uma água. Quando voltou, o bicho tava lá. E o cara já tinha até falecido no jogo. Era maravilhoso isso, né? Nós temos aqui a última luta do Star Wars Jedi Fallen Order. E, se você não jogou Jedi Fallen Order e você pretende jogar. Eu recomendo você acabar o vídeo por aqui. Afinal, já chegamos ao final. Esse aqui é o último jogo. É porque... Esse spoiler, pra mim, estraga muito a sua experiência. Porque ele é algo muito da hora. Muito da hora mesmo. Então, se você for jogar. Dá o like aí. E é nóis. Mas, se você já jogou. Se você não pretende jogar. Nós enfrentamos a última chefe do jogo. Onde nós a derrotamos. E essa luta é até um pouco difícil. Eu confesso. Teve vários momentos que eu fiquei reclamando desse chefe na luta. E aí, a luta acabou. Eu fiquei alegre, feliz. Opa, acabou, né? Aí aparece outro personagem. Fala, acabou, não sei o que. É, aquele negócio. Ah, será que ela vai se redimir e tal. Até que você ouve um som peculiar de fundo no jogo. E aí, chega o Pairman. O cara mais brabo das histórias de qualquer ficção que você vai ver por aí. Pois é, aparece o Darth Vader, mano. E, né? Você fala. Putz, eu achei que tinha acabado. E olha o que eu me meti aqui, velho. Olha o que eu vou enfrentar, né? E o engraçado é que o jogo te mostra que por mais que o seu personagem seja poderoso. E você fala. Pô, eu sou um Jedi habilidoso. Eu sou bom. Tudo que você pode fazer nessa luta é correr. Você só pode correr do Darth Vader. O Darth Vader é tão, tipo, tem um abismo tão gigante de poder entre você e ele. De diferenças de habilidade. Que a única coisa que tu pode fazer nessa luta é correr. Mas, de fato, o jogo te engana. Você fala. Pô, agora foi a última chefe. Porque ela realmente era um empecilho por todo o jogo. E aí você é surpreendido com essa coisa maravilhosa aí. E que você vê o quão insignificante seu personagem é em relação ao Darth Vader. É maravilhoso. É uma das melhores cenas dos jogos pra mim. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele seu like. Se inscrevam no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.